O ano, graças a Deus, fique em paz, hoje a gente vai conversar sobre a centralização do poder. Bem, bem antes da visão histórica, as pequenas aldeias e as grandes cidades tinham um papel fundamental nas grandes comunidades e nas pequenas aldeias. O que a gente tem visto aqui é que em vários povos antigos, da Mesopotâmia, do Egito e de outros, todas essas grandes decisões que eram impactantes na questão social, tinha-se um conselho. E nesse conselho estavam incluídas as famílias, no caso, o chefe de família, para poder juntar e avaliar a decisão correta para ser tomada. Claro, diante disso também, tinha pessoas que tinham posse de terras e mesmo de família. Então, gente, com o crescimento populacional que houve, e a necessidade de expansão nas aldeias, ocorreu um grande choque, porque uma só pessoa que estava num momento tendo o controle do poder, de assumir, estava ficando sem ter esse equilíbrio. Então, o que houve? Claro que o chefe de família que era líder, consequentemente, ele tinha prestígio dentro da comunidade. O que ocorre? O que ocorre? O que ocorre? O que ocorre é que esse chefe, no decorrer do crescimento da população, eles viviam com o vizinho, em torno de um só. Quer dizer, o poder centralizador passa, agora está na mão de um. Mas, quando se fala desse poder concentrado, é o que se lembra da figura dos reis, na época predo-imperial, que esse rei, ele era o rei, sacerdote, era o soldado, era quem estava com todo o poder político da aristocrata. Bem, gente, isso foi ficando cada vez mais difícil para ter esse poder, esse controle, e o líder poderava sozinho. Só que, a partir de agora, ele passa a chamar pessoas para lhe ajudar nesse controle de liderar as comunidades. O que ocorre é que, agora, surge-se cidade e surge também o Estado. Diante disso, desse contexto, eles terão que organizar a estrutura dessa cidade e a estrutura dessa Estado. Então, eles começam pela questão, eles começam pela questão sim, pela questão religiosa e o poder. Então, o que ocorre é a partir daí, meus amores? Desde muito tempo, os seres humanos vão desenvolver formas de dar sentido ao desconhecido. E, quando se fala em desconhecido, ele vai estar atribulado aos deuses, como no caso do evento, do sol, da chuva e da tempestade, das neves. Ele já tinha essa noção sobre o que falava de Deus. Bem, como desenvolve as comunidades com agrupamento de humanos e de humanos, também eles começam a observar que precisam aperfeiçoar seus instrumentos de trabalho, no caso, para a caça, para a agricultura, uma coisa mais elaborada. Então, a partir daí, os cultos às divindades se tornam verdadeiros. Instituição religiosa que vai ser guiada ou gerada por esses deuses, com essa ligação à própria divindade, com a relação à divindade. Então, o sacerdote, nesse período, ele gosta de bastante influência dentro da comunidade, dentro do Estado e dentro da cidade. Meus amores, aí vai se estabelecer uma aliança entre os sacerdotes, os leigos, que vão estar representando-se o quê? A vontade de Deus, a gente na terra. Então, tanto no Egito, na Mesopotâmia, outros eles também tiveram esse papel fundamental. Daí, gente, surge a escrita, a escrita de forma como nós temos hoje, não, símbolos. Por que surgiu a escrita de forma de símbolo? Porque já naquela época, já se trabalhava, mas não tinha o controle do que entrava e do que saía na sociedade, da produção agrícola e do comércio. Então, os símbolos que foram criados posteriormente, o posto da história, ele foi criado para poder ter o controle do que poderia estar entrando e saindo. Automaticamente, quem tinha acesso a esses símbolos, seria o funcionário do Estado, que trabalhava, e que tinha um total controle sobre essa questão. Então, o símbolo também foi usado com números, para poder calcular, fazer o cálculo do que ia entrar. Então, diante disso, meus amores, é o que ocorre. Ocorre a formação de organização. Lá, a história da sociedade teve que se organizar. Certo? Para quê? Se organizando, eles teriam uma forma melhor de ter a ação pessoal, de melhoria de comunidade, aonde vivia, lutar pelos direitos, exigir a providência do governo para poder ter a qualidade de vida melhor. Não é à toa que hoje nós temos todos esses direitos, mas graças às bases, lá na história, que lutou por esse direito. Então, toda essa situação são formadas de pessoas que se organizaram. Por isso que estão chamadas de forma de organização. Quando se fala em política, a política em si, já falava na época, da bovisiança, a política está administrada pelo poder político de um, e claro, algo gratuito. O privado, pessoas que tinham uma propriedade, mas que ninguém poderia entrar, porque era algo cego. Então, se entrar, você desce a autonomia. Então, vem o segmento de sociedade, segmento político, segmento econômico. A sociedade, se organizou para quê? Através de associações de moradores, associações de pescadores, pescadores que hoje nós temos, etc. A política, ela é um elo de ligação, aonde, quem foi eleito, naquela época, por causa do líder, ele cuidava da comunidade. E hoje, também, o político, na nossa sociedade, o papel é cuidar do cidadão brasileiro. E a economia, a economia é a base de uma sociedade. Então, essa base está ligada à agricultura, ao comércio, à indústria e outros tipos de trabalho que contém dentro, hoje na sociedade e anteriormente. Bem, as comunidades ou bairros onde você mora hoje, talvez tenha organizações, de que? Simplicados, moradores, grupos, empresários, lojas e cooperativas ou comitês. Então, hoje a dia vive um mundo onde todo mundo está organizado, consequentemente. Então, também é fundamental para a gente observar se por acaso a gente está no grupo, eu dou uma ideia e essa ideia não faz ser que for aceitar outra ideia, eu tenho que aceitar a ideia que foi colocada e junto compartilhar para chegarmos ao processo de democracia e de organização. Obrigado e vou estar aqui ao próximo encontro.